Eu sempre fui, 20 anos desde garoto, e tem uma coisa que eu sou apaixonado com o Corinthians. Hoje em dia, tem uma coisa que eu sou apaixonado com o Corinthians, que é o Parque São Jorge, que é o clube. Eu nasci naquele clube, eu cheguei com 7 anos lá. E o que mais me machuca não são os resultados negativos, a gente faz as críticas pela nossa profissão. Mas o que me dói, o que me aperta é ver o estado administrativo do clube. Cara, o Corinthians, eu ficava lá, quando eu era garoto, à noite, treinando futebol de salão, esperando apagar a luz e o segurança sair lá do Parque Estudado, da Fazendinha, pra eu ir com meus amigos pular a grade pra bater um pênalti dentro do campo do Corinthians, pela paixão pelo futebol, pela paixão pelo clube. Tem muitas coisas ali que fazem lembrar a minha vida, tem o bonde no parquinho infantil, que eu ficava sentado lá, passei momentos tristes lá, quando a minha irmã morreu em 79, eu fiquei lá refletindo, chorando, pensando o que eu ia fazer, meu futuro no Corinthians. Então, quando eu vejo um grupo de pessoas de muitos anos fazendo o que estão fazendo com o clube, porque começou a refletir no futebol desde quando o Willian entrou, porque aí o time começou a perder, não ganhou mais títulos, aí vem tudo, sobe tudo, aí é um vulcão entre erupção. Mas o Corinthians, de 19 pra trás, sempre teve problema administrativo, sempre foi uma coisa muito confusa, só que os títulos, o Michel jogou futebol também, ele vai saber, vocês sabem, por ser jornalista, ganhou, a festa corre, ninguém olha o que está acontecendo. Só que o que aconteceu com o Corinthians? Parou de ganhar. Parou de ganhar. A bola não entra e aparece tudo. 2019, pra frente, não ganhou um título, e aí começa a aparecer, eu concordo com você, pra mim, o do Willian foi o pior presidente da história do Corinthians. Pior presidente da história do Corinthians. Decepcionante. Pra mim, porque conheci ele criança, eu era jogador, tinha 18 anos, ele era criança, filho do Adilson. Foi decepcionante. E o que mais me deixa irritado com essa situação é que esses caras que saíram fizeram de tudo pra ficar. Fizeram de tudo pra ficar. E quando perceberam que a coisa não ia dar, eles fizeram de tudo pra prejudicar aquele que vinha depois. Que é o Augusto Melo, que começou mal, tem que responder por muita coisa, inclusive como o Nori falou, esse negócio do laranja, negócio do patrocinador vai abandonar ou não, cadê o dinheiro, o do Willian tem que falar da caixa econômica. Bom, três, cinco dias antes de ter a eleição, tava tudo fechado. Caixa econômica, vamos pagar a arena, o dinheiro vai entrar. Ele perdeu a eleição, ninguém fala na caixa econômica. Quem vai explicar a caixa econômica? Tem alguém do Corinthians aí, ou do Willian, você vai dar uma entrevista e explicar por que que não deu certo a caixa econômica, já que você falou que tava tudo certo? Então tem que cobrar essas coisas, de todo mundo, inclusive do Augusto. Mas eu, como sou envolvido com paixão no negócio, do clube principalmente, eu fico muito triste porque, porra, é o Parque São Jorge, cara. O Parque São Jorge não pode estar desse jeito, não pode estar cheio de gente ali que não tá nem aí pro Corinthians, que dizem que são corintianos e na verdade estão prejudicando e muito o Corinthians, estão acabando com o Corinthians, estão jogando a história do Corinthians no lixo. Eu não tô falando do futebol. O futebol tá mal, daqui a pouco fica bem, sei lá, começa a bola entrar, ganha um título e tudo mais. Mas a administração, a história do Corinthians tá sendo jogada no lixo.